Bom galera, vou fazer um vídeo rápido pra vocês aí do Maverick, tá? Pra quem não conhece, deixa eu fazer uma esterninha do carro aqui pra vocês Pra quem conhece, beleza Mas pra quem não conhece, fica registrado o carro aí, tá? O que eu vou fazer hoje, galera? Eu tô tirando o carburador dele, tá? Vocês estão vendo que tá melado de óleo, de óleo não, né? De gasolina, todo sujo E eu vou dar um trato aí no carburador, dar uma boa limpada nele E vou colocar de novo, beleza? Um procedimento simples aí Mas que vai dar uma outra cara no carro, né? O carburador é todo melado, feio pra caramba, ó Beleza? E vocês vão acompanhando aí Aí galera, essa é a situação do carburador Bem sujo Como vocês podem ver aí, né? Então Vou começar a limpeza aqui, beleza? Beleza? Aí galera, tá finalizado Eu Fiz a limpeza do carburador, tá? Pra vocês verem como ficou Lembra como é que tá? Vocês lembram como estavam? Aí na sequência do vídeo Cara, show de bola Ficou muito legal mesmo Muito bom Gostei muito do resultado Aproveitei Troquei essas As duas juntas aqui, tá vendo? Como vocês estão vendo Ele tava com vazamento de gasolina ali, tá vendo? Já aproveitei Aproveitei e troquei Cara, sensacional Show de bola Deixa eu ver se o produto tá aqui Não, o produto não tá aqui pra te mostrar Mas eu filmei lá o produto, né? É o Car80, tá galera? É... Descarbonizante para carburador e injeção eletrônica Muito top Show de bola Ó Pra que balança É isso aí Marcha lenta Ficou certinho Show de bola Beleza Falou galera Mais um Mais um serviço pra vocês aí No Maverick Consegui registrar pra vocês Beleza? Valeu Obrigado a todo mundo aí Não se esqueça de se inscrever no canal Quem não for inscrito E Ativar o sininho E deixar um like no vídeo aí, né? Valeu Abraço a todo mundo aí Falou